Olá pessoal, esse é o Diecast Channel e agora, neste vídeo, eu vou mostrar mais alguns modelos na escala 1.64 do acervo. Então, já vai curtindo, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e clicando no sino para as novidades. O primeiro modelo que nós vamos ver aqui é esta LTD Squire 1975, feita pela Greenlight. Esse LTD é muito bacana, aquelas Station Wagons americanas. É de uma coleção chamada Greenlight State Wagons e muito bem feita dentro da escala, dentro das proporções, com essa tampa traseira também que abre aqui para baixo. A LTD tinha uma característica interessante em alguns anos, que era a possibilidade de abrir essa tampa de duas formas, basculando para baixo ou abrindo lateralmente para cá. Isso existia nesses modelos da Ford, nas stations da Ford. Essa cor aqui é bem característica e esse modelo é igualzinho a um que apareceu no filme Máquina Mortífera 2, se não me engano, que é um carro que acabou todo detonado ao longo do filme, né? Mas, realmente, é um carro muito bacana. Eu, pessoalmente, gosto muito e acho que elas não ficam nada a dever para essas SUVs de hoje. Esse carro mede quase 9 centímetros na escala 1.64, significa que é um carro grande mesmo. Uma outra LTD muito parecida com ela é esta aqui de 1979, que muda, basicamente, é a frente. A frente da 79 e a frente da 85. Mudam, basicamente, o conjunto óptico, a grade, as garras do para-choque, o desenho do para-choque, mas o carro, em essência, é basicamente o mesmo. Se a gente colocá-lo lá, nós podemos ver, ó, nessa outra, mesma coisa, inclusive, também tem essa porta traseira que abre, o bagageiro aqui no teto, né? O teto aqui é canelado, assim como o do outro. Para reforçar, inclusive, porque é um teto muito grande, esse acabamento de madeira, que foi uma herança das Woodies, né? Então, um carro realmente muito bacana, muito bonito mesmo. Aliás, por falar nessa LTD, eu já mostrei em outros vídeos aquele Queen Family Truckster, que é o carro do filme Férias Frustradas. E o que nós vemos, ele é uma LTD dessa, modificada. Uma LTD 79. Ela está com um desenho levemente diferente das outras LTDs, mas não por causa das modificações, mas por causa do estampo mesmo. Mas é a mesma perua modificada. Dá para ver o seguinte, que eles pegaram os conjuntos ópticos, dobraram, colocaram para baixo, na posição original, para cima, de ponta cabeça. Fizeram esse fechamento aqui na frente, esse buraco aqui no lugar da grade, e colocaram o para-choque lá para baixo. E na traseira, o que eles modificaram foi colocar replicados os conjuntos ópticos na tampa traseira. E colocaram, inclusive, duas maçanetas na tampa traseira. Foi um negócio também bem esquisito. O propósito desse carro era ficar esquisito mesmo, inclusive com esse bagageiro alongado que tem aqui, que no outro não tem, tem só o bagageiro normal. Aliás, esta Truckster, ela é de um conjunto da coleção Hollywood Hitch and Toe. Ela vem com esta picape Ford 72, com acabamento em madeira também no mesmo padrão da Queen Family Truckster, que é a Station Wagon. Esta picape aqui, no caso, abre o capô. A gente consegue aqui, com uma luzinha aqui, a gente consegue ver o motor dela. Aquele V8 azul. E o trailer com rampas para colocar aqui na traseira dessa picape e pôr a Truckster aqui. Aliás, uma coisa legal dessas Statewagons é que elas têm também um engate para levar esses trailers da coleção Hitch and Toe. Aliás, é muito comum os carros americanos terem engates por conta de toda a família de classe média praticamente ter um barquinho de pesca, alguma coisa do tipo. Por falar em picape, eu tenho aqui esta Ford F100 1970, que é uma Ford F100 Explorer. O que ela tem de diferente da outra, aqui se a gente olhar, que a outra é 72. desenho da grade, basicamente. E nesta versão aqui, chamada Explorer, que também vem com o engate, ela tem esta caçamba longa. Então, se nós colocarmos do lado da outra, nós vamos ver caçamba mais comprida do que a outra que tem lá. Um outro modelo também, na mesma cor daquela, mas de 71, é esta Ford Explorer, também de caçamba longa. Vou colocar aqui do lado dela, para a gente poder ver a diferença do tamanho da caçamba de uma para a outra. Dá para ver o paralama aqui, o outro aqui. Essas opções existiam nas picapes. Ainda desta coleção State Wagons, eu tenho aqui esta Chevrolet 210 Handyman, que não é a Nomad, mas ela é a versão mais simples, porque ela é a derivada daquele Chevrolet 210, aquele 210, aquele modelo mais básico que eu já mostrei nessa escala em outra coleção, se não me engano, da M2, junto com os modelos da Racing Champions. Essa aqui é a perua daquele carro, a versão mais simples. E também, para fazer par com ela, a Nomad. Essa sim, derivada do Chevrolet Belair de 55. Dá para ver que essa aqui é mais incrementada, tem mais adornos, mais cromados, do que esta aqui, inclusive a coluna aqui, ela é deitada, ela é mais estilosa do que essa, apesar dessa aqui também ser muito bonita. Essa aqui é um modelo mais básico, carro mais de trabalho, e esse aqui é um modelo mais luxuoso, com esse teto canelado, inclusive. Ela não tem nada que abre, mas o acabamento dela é tão bem feito, tão bacana, que realmente ficou muito legal esse modelo feito pela Greenlight. Então, esses carros, realmente, a Greenlight caprichou neles, como sempre, faz, a Greenlight sempre faz modelos muito bacanas, muito interessantes, e esses não são exceções. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário, e clicar no sino para as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.